A CIDADE NO BRASIL 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 Duas e meia estava aqui, duas e meia estava aqui, velho. Ô, Joãozinho, velho! Que hora chegou aqui? Chegamos quatro horas da manhã hoje. Três e quarenta, pra ser mais exato. Daí ficamos fazendo churrasquinho, batendo um truco com a velha e os companheiros aí da sacaria. E estamos até agora, só esperando apitar o apito, só pra pegar uma motinha mais tarde. E os juntos, no nosso caminho, ficaram perdidas. Sente-me presente. Música O nosso amigo Zé Curtinho. O deputado do deputado estadual, Milton Monte, que nos cedeu esse caminhão de som. Milton Monte, deputado federal, que cedeu esse caminhão de som com a equipe técnica. Os funcionários voluntários estão colaborando para a realização dessa campesca. Já que vocês aí, na hora de fazer a inscrição, receberam as regras, mas vamos estar aqui. Música 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 A partir desse momento, manda a brasa. Música 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 Já está atirando ali, já vai chegar aqui, perto da barraca de pesagem. Daqui a pouquinho o nosso amigo tem que pegar o peixe, vamos pedir para ele dar uma passadinha aqui, para a gente saber de onde ele é, como é que é o nome, e já vai chegar depois a pesagem desse peixe. A barraca de pesagem, já está levando o peixe, daqui a pouquinho nós conversamos com o nosso amigo aí. Quanto vai pesar esse peixe, nós sabemos que pegou. Pegar o peixe, é lançada, começou a chegar o peixe aqui. O segundo foi José Walter, é isso? José Walter Souza. A inscrição 409, ele é de Indaiatuba. A moçada de Indaiatuba, aqui um abraço. Pesou 745 gramas. A moçada vai trazendo o peixe aqui, a gente vai dando a informação, o pessoal fica atualizado. Que favorita, moçada. Orça, orça. Tem drama. Tem que ter lixo, né? Tem que ter lixo do peixe. Olha, 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 olha. Tem que ter lixo do peixe. Tem que ter lixo do peixe. Olha, 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 olha Eu resolvi abrir meu coração e falar tudo o que eu senti, a verdade e a paixão de mim. Quase perdi, saiu a mão na mão. Esse é legal, hein? Ai, que lindinho. 1,450, 1,450, valeu, Felipe. Vamos lá, do vereador, que fez a propaganda com o carro do seu, o nosso amigo Zé Contínio, o deputado central, Milton Monte. Muita vida, bota, bota. Esse é bom. Eu e o peixe. Mais jovem e mais velho. Quem que é esse? 328. Olha aí, um 520. 1,520. Vamos lá, do que é bonito. Vai ficar por aqui, né? Vai ficar prisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse daí vai embora de moto. 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 E aproveitar e aproveitar e convidar todo mundo. Balança a record, balança a record, balança. E aí vai embora de moto. 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 e aí vai embora. E aí vai embora de moto. E aí e aí vai embora de moto. E aí vai embora. Quatro cervejas na porção? Não, não. Não dá nem. Três, né? Dá três de uma vez. Se é. Ela quer ser decoração pra você, meu querido. É isso aí, gente. Já está encerrado. Então, encerrou a décima sete lá. Eu estou aqui, o presidente da décima sete da Pesca, prazer em ver vocês aí. Camarada, bom. Internação, eu paro aqui. O prefeito, né? O pessoal da organização. O pessoal da Pesca, prazer em ver vocês. 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 Muito obrigado, então, a todos pela presença. Beleza? Então volta com vocês o locutor oficial da festa, meu amigo Iberaldo Xenco. O convite também do Boia Cross, é, Altair? É isso aí, Dado. Quero aproveitar o momento aqui para convidar toda essa rapaziada aqui de Campina do Monte Alegre e todos os visitantes, lembrando que dia 2, no primeiro dia de Carnaval, eles vão estar realizando aqui uma descida de Boia, chamado, denominado Boia Cross, da ponte da Campina até o bairro do Salto. Então, as pessoas do Monte, que dão aquela força aí ao Vilton Monte, da região que patrocinou aí o som, mais uma vez, segunda vez, segundo ano, né, do Vilton Monte, mandou o som aí. Muito obrigado, mandou um abração especial lá para o Vilton Monte, em nome de todo o povo da Campina do Monte Alegre. Obrigado por ser super som aí, que a rapaziada vieram para colaborar também. Lembrando, pessoal, então, que a banda que vai tocar no Carnaval, a banda Atração Fatal, às quatro noites de Carnaval, fazendo um super som na Praça da Matriz, todo mundo convidado. É isso aí. Então, pessoal, aí, vamos chegar mais próximo, para fazer a entrega da... E aí E aí E aí E aí